Olá gente, tudo bem? Sou a Grazi Leandro, bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar dicas e tutoriais sobre produtos eletrônicos, tá bom? E hoje, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês são esses dois tripés aqui, porque muitas vezes a gente fica na dúvida de qual tripé de mesa a gente vai adquirir. Então, eu vou mostrar pra vocês os benefícios de cada um deles, tá bom? E a diferença entre eles. Então, vamos lá, gente. Primeiro, tem esse tripé aqui, né? Ele é flexível. Ele, pessoal, ele vem dessa forma, com o suporte de celular. Ele é molinho, tá vendo? Ele aqui é meio... não sei se é aveludado essa palavra, mas ele é bem gostosinho assim de você estar apertando ele, enfim. E ele é bem simples a montagem. Então, você vai pegar aqui o suporte de celular, você irá encaixar aqui e basta você rosquear, certo? Então, ele é basicamente isso. Então, pessoal, aqui você vai colocar o celular e aí você pode gravar tanto na horizontal quanto na vertical. Então, aqui, olha, você vai regular ele, né? Aí, supondo que você queira que o seu celular fique aqui na vertical, aí você deixa dessa forma. Ou então, que o celular fique aqui na vertical. Então, aqui, essas perninhas dele, você consegue estar encaixando, por exemplo, numa mesa, tal. Mas, se o celular for muito pesado, pessoal, ele tende a cair, tá bom? E esse suporte aqui, você tem que tomar cuidado, porque ele, no mercado, você paga aí por volta de R$10, R$15, ele é um suporte mais baratinho, né? Então, e ele é mais, ele é flexível e ele é mais fraquinho, tá? Mas, ele atende aí a sua necessidade. Se você quer um tripé pra tirar foto, fazer vídeos, e você quer um produto de valor baixo, então, eu recomendo, sim, esse tripé, tá bom? Agora, vamos para o outro. Agora, a gente tem esse outro tripé aqui, tá vendo? Ele tem essa base, ele é mais pesadinho. Esse aqui é aquele famoso tripé 360 graus, gente. Em relação ao valor, você paga, sim, um pouco mais caro nesse tripé. Porém, o que eu costumo dizer é o seguinte, ele é um tripé aí pra toda uma vida, né? Na verdade, é um tripé de alta durabilidade. Você paga mais caro, só que ele é um tripé bem firme, que você não vai ter dor de cabeça. Eu sou suspeita, eu gosto muito desse tripé. Não que o outro não seja bom, o outro também é bom. Só que o outro, ele é mais, como que eu posso dizer? Ele é mais, é... mais levinho, ele é mais levinho e ele é mais frágil, né? Diferente desse daqui, que é mais firme, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês também como é a montagem dele. Então, a gente está aqui com as nossas peças do tripé, certo? Então, eu vou começar pela nossa base. Vou pegar essa peça aqui e aí você vai rosquear ela aqui na base. Gente, ó, uma dica, muita atenção da maneira como eu estou explicando, porque uma vez eu coloquei essa parte aqui embaixo, fiz, ó, cometi uma gafe, foi super difícil de estar tirando, tá? Enfim, então, eu vou explicar pra vocês. Parece bem simples. É simples, na verdade, né? Só que às vezes a gente confunde. Então, vamos lá. Então, peguei essa parte, né? Essa peça, vou rosquear aqui no meu tripé. Beleza. Agora, eu peguei essa peça aqui, ó, essas duas, vou encaixar assim, ó, a pontinha dela pra cima e essa daqui por baixo e eu vou encaixar aqui no tripé. Ó, encaixei. Ficou firme? Ok? Agora, eu coloco essa daqui e vou rosquear. Então, essa parte está pronta. Agora, a gente vem com essa parte aqui e você vai rosquear no tripé. Agora, nós iremos pra etapa do suporte desse celular. Então, você vai pegar essa peça aqui, coloca ela por dentro e vem com essa outra e encaixa. Pode fixar bem. Ouviu o barulhinho? Agora, é só rosquear. E está pronto o nosso tripé 360 graus. Então, aqui você vai colocar o celular, você vai... pode virar, virar pra esse lado, enfim. E aí, gente? Espero ter ajudado vocês na decisão da escolha do melhor tripé pra vocês adquirirem. Tá bom? Se gostou desse vídeo, já clica aí, começa a seguir a gente, tá? Que aqui sempre vai ter tutoriais e mais dicas sobre eletrônicos. E aí, gente?